Certo dia, uma mãe formiga chegou em casa trazendo uma porção de mel e sua filha saltitava de alegria desejando saboreá-lo, mas sua mãe guardou o mel ao invés de serví-lo. Vamos deixar para uma ocasião especial, disse a mãe formiga. Nesse tempo, os animais sabiam falar. A jovem formiga encheu os olhinhos de lágrimas e todos os dias pela manhã ela perguntava, Mamãe, é hoje que vamos comer o mel? E sua mãe respondia, ainda não filha. Passaram-se vários dias e a pequena formiga já não tinha mais esperança de saborear o mel quando souberam que o besouro iria visitá-los. Nesse dia, a mãe formiga arrumou a casa, preparou os melhores pratos e colocou o mel na mesa. Quando o besouro chegou, a mãe formiga serviu o mel e a formiguinha foi comer, mas sua mãe disse, filha, espere a visita sair, depois você come. Mas o besouro gostou do mel e comeu a porção toda, deixando a pequena formiga só na vontade. Quando a mãe formiga estava velha, acamada à beira da morte, a jovem formiga estava ali para cuidar dela, enquanto o besouro nunca mais foi visto. Moral da história Priorize os de casa, você e sua família em primeiro lugar. Se sobrar, deixe para os de fora, porque quando estiver velho, quem vai estar com você é sua família.